Olá, seja bem-vindo à nossa aula magna, galera. Nessa aula aqui vai ser uma amostra grátis do que vai ser o nosso curso, que é resina e epóxi para iniciantes, no qual nós vamos explicar o que é madeira, o que é resina e todas as suas funções. E para isso nós trouxemos essa amostra grátis, no qual nós vamos fazer um passo a passo dessa peça começo ao fim. Quis trazer essa peça para vocês porque é uma peça que é muito boa para a criatividade, para começar vocês a trabalharem com a resina, com as ideias. E tudo que vocês vão ver aqui, já vai passar várias dicas, vários bizus aí de como trabalhar com resina. Então, espero que vocês gostem de todo o conteúdo e sem mais enrolação, bora para a aula. Estamos aqui, galera, com uma prancha de piqui, tá? E nós vamos fazer a nossa tábua a partir dela. Desse outro lado aqui, eu já fiz essa marcação, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, nesse cantinho, eu fiz um risco paralelo aqui, 5 milímetros e 5 milímetros paralelo aqui. Nós vamos aqui, onde está essa demarcação, aqui por dentro, nós vamos usinar aqui, nós vamos rebaixar essa peça, usando a tupia, para que a gente possa fazer o nosso detalhe aqui, né? Que vai imitar uma tábua River Table, né? Um detalhe que eu acho legal de vocês deixarem aí, que vai facilitar a vida de vocês, é deixar esse cantinho aqui, porque aí fica mais fácil de você fazer. Se você quiser usinar até sair fora aqui com a fresa, dá também. Só que aí você vai ter que usar uma fita de papel aqui, para conter a resina na hora que você for resinar. Se você deixar uma beiradinha de madeira aqui no canto, é mais fácil, tá? Bom, sem mais delongas, nós vamos usar aqui a tupia de coluna, mas você pode usar também a tupia laminadora. Você só tem que tomar cuidado nos espaços aqui, onde é maior, né? Onde você acabou fazendo um rasgo maior, da tupia laminadora cair para dentro, né? Ela acabar caindo dentro do buraco que você fez ali, né? E aí isso pode dar algum defeitinho na sua usinagem. E também, né, evitar algum acidente aí. Então, nós vamos fazer com a tupia de coluna, mas você pode fazer com a laminadora. Vamos usar EPIs óculos, máscara, proteção para os ouvidos também. E aí nós vamos pôr a mão na massa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Outra coisa também que eu não mencionei é, vamos fazer primeiro o contorno em volta e depois a gente vem e remove esse miolo aqui que ficou. Aqui nessa beiradinha não precisa se preocupar de deixar perfeito. Só é legal ter esse beicinho aqui para ser um muro de contenção aqui para a hora que a gente jogar a resina aqui. Mas ele não precisa ficar perfeito, retinho essa parte aqui porque depois ela vai ser removida, tá bom? Então vamos escavar aqui e tirar esse meio que restou aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora galera já fizemos aqui toda a usinagem, com o auxílio de uma micro retífica e uma lima rotativa, nós vamos fazer os detalhezinhos menores, algumas frestinhas menores aqui para dar um detalhe a mais para a nossa peça. E agora com todo o processo de usinagem feito, nós vamos usar aqui o maçarico para dar um efeito da madeira estar corruída pelo tempo, né? Ela está mais escura nas veradas. O efeito da gente queimar a madeira nas bordas aqui vai dar essa impressão, vamos lá? E também vai queimar essas ferpas também que sobrou aqui, né? E elas atrapalham na hora de trabalhar com a resina, então a gente já queima elas aqui com o maçarico. Agora que a gente já queimou aqui essa borda da madeira, eu vou usar essa escova para tirar um pouco da fuligem. Uma escova de limpar soldas. Passar ela aqui na beiradinha para tirar essa parte que queimou mais aqui. Tirar essa fuligem para que ela não pigmente a nossa resina. Galera, nossa peça aqui agora está quase pronta para receber a resina epóxi. Nessa peça aqui vocês podem perceber que ela tem diversos trincados, ó. Isso aqui foi todo o efeito da madeira secar no tempo, né? O que acontece? Esses trincados aqui, eles vão até a extremidade aqui da nossa peça. Então às vezes a resina ela vai entrar em um trincadinho como esse, como esse aqui, ó. E ela vai cair ali para fora. Para que isso não aconteça, nós vamos usar esse tipo de fita aqui. Fita de papel que pintor usa para proteger a parede. Então eu vou passar aqui onde eu acho que é necessário, onde os trincados terminam na extremidade da peça. E nós vamos lá para a nossa estufa para iniciar o processo com a resina epóxi. Então galera, como vai funcionar aqui? Estamos com a nossa peça aqui. Ela está nivelada, né? A resina é um produto líquido. Aqui na nossa salinha da resina, eu chamo de estufa, mas é uma salinha fechada onde pega menos poeira, né? A gente já tem essas bancadas, elas já estão protegidas para que a resina não grude, né? A gente comprou esse revestimento aqui, uma loja de aviamento. Pode ser também um saco de sanito ou uma sacola de plástico. A resina ela gruda em um monte de coisa, mas não gruda no plástico, né? Então, você proteger a sua mesa é legal para que a sua mesa dure mais tempo e para que você não faça tanta balança. Ainda mais se você vai fazendo a mesa da sua mulher aí, não é legal, né? Então, sem mais delongas, nós vamos agora preparar a resina. Para isso, nós vamos precisar de uma balança de precisão. Nós vamos usar a resina da marca Ohana, tá? É resina de média viscosidade, catalisador clear, tá? É uma mistura de 1 para 50. Então, significa que o valor que a gente coloca de resina, a gente coloca a metade de catalisador, beleza? Vamos pesar aqui a nossa resina. Nós vamos fazer uma mistura total de 80 gramas. Total de resina, 80 gramas, 40 de catalisador. Mas, eu quero fazer essa tábua com duas cores. Então, eu vou depois separar essa mistura em dois copos, né? Por isso que eu tenho aqui três copos. Então, primeiro, vou pesar a resina, o catalisador, misturar e depois dividir nos dois copos. Eu vou fazer as duas cores que eu quero. Vamos lá? Vou começar pesando aqui a nossa resina, 80 gramas. E agora, vamos pesar o catalisador. Certo? Agora, nós vamos pegar aqui um palito de picolé e misturar aqui por três minutos, fazendo uma mistura bem homogênea. Não tem muito segredo, bem tranquilo. Com a nossa resina já misturada, nós temos que ser um pouco rápidos aqui. Vou usar pigmento em pasta, só um pouquinho. É só um dedinho mesmo. Tá vendo? Pode ser até um pouquinho menos isso aqui. Só um pouquinho na ponta do palito. E agora, para também aqui o nosso azul, nós vamos usar o perolado azul claro. Porque eu vejo que essa mistura aqui dá uma cor legal. E para a nossa cor verde, galera, nós vamos usar o pigmento em pó perolado. E esse outro aqui também é um perolado, mas um perolado líquido. Vamos pôr aqui algumas gotinhas dele. Já deu. Nós vamos dividir aqui mais ou menos metade em cada copo da resina que a gente misturou. E nós vamos dissolver aqui esses pigmentos, misturar bem rapidinho e iniciar a nossa aplicação de resina. Quando vocês prepararem resina, galera, não pode demorar demais, tá? Tem que ser uma aplicação no máximo ali em 2, 3 minutos após a mistura, tá? Poderia até ter deixado já esses pigmentos separados antes para ser mais rápido. Se a resina ficar parada, acumulada em uma quantidade muito grande, ela pode ferver e secar muito rápido. Em situações muito extremas, de muito descuido, pode chegar até a pegar fogo, né? Como resina que se usa geralmente em fibra de vidro, acontece isso. Se você misturar uma quantidade muito grande e ficar panguando para fazer a aplicação, ela chega a pegar fogo. Ela vai esquentando ao secar. Então eu já misturei aqui a azul. Agora vamos misturar a nossa resina verde. Gosto bastante desse efeito perolado, fica bacana. Esse verde aqui também é bem legal. O legal de trabalhar com resina é isso. Você criar suas cores, suas misturas e ir criando o seu jeito de trabalhar. Então, agora com tudo bem misturado, nós vamos colocar uma cor de um lado e a outra cor pelo outro lado. Vamos colocar o azul aqui desse lado. Deixar com que ele vá se espalhando devagar. E o verde aqui do outro lado. E o verde aqui do outro lado. E agora, galera, com a resina já aplicada aqui, a gente percebe que gera algumas bolhas. Isso é o efeito da resina estar adentrando na madeira, né? O ar vai saindo e a resina vai entrando para dentro da madeira. Então, essa troca gera bolhas de ar, né? E a gente não quer isso. Nós vamos usar aqui o maçarico, que ele esquenta a resina, ajuda ela a dilatar e estourar as bolhas. A gente regula bem fraquinho aqui, ó. O maçarico, pouco calor. E vai fazendo movimentos rápidos aqui, sem parar em nenhum lugar. Vamos estourando as bolhas que a gente vê que apareciam aqui, ó. São bolinhas de ar bem pequenininhas, mas a gente vai estourando elas. E se posteriormente vocês aí, na festa de vocês, aparecer bolha daqui mais um tempo, daqui mais cinco, dez minutos, né? É interessante que pelo menos na primeira hora da resina de média viscosidade, você fique de olho, né? Após 30, 40 minutos, ela já está bem dura, tá? Então aí já quase não compensa mais mexer. Mas nos primeiros 30 minutos, fica de olho. Se aparecer alguma bolha, você vai lá com o maçarico, bem fraquinho, pouco fogo e estoura as bolhas. Beleza? Galera, fiz um lixamento rápido aqui, com uma lixa grão 40, né? Só para tirar aquele brilho da resina e qualquer lugar que ela tenha ficado mais alta, né? E agora nós vamos para a usinagem aqui da nossa tábua, né? Nós vamos fazer a nossa cava de gordura para finalmente transformar esse pedaço de madeira e resina em uma tábua, né? Começar a transformar ela em uma tábua de corte. Vamos lá? E para a gente iniciar a nossa usinagem, o primeiro passo é a gente requadrar aqui a nossa tábua, né? Nós vamos requadrar ela no tamanho que a gente quer final para ela. Isso é muito importante para que a gente possa fazer os próximos passos da usinagem. Então agora, galera, nós vamos fazer o quê? Nós vamos remover esses cantinhos aqui que eu tinha falado para deixar, tá? Porque agora eles já não tem mais necessidade de estar aqui. Para isso, nós vamos usar aqui a nossa serra para cortar esse excesso. Vamos lá? Galera, agora com a nossa peça aqui, já requadrada, né? A gente tirou aquelas bordinhas que estavam sobrando aqui, que nos foi útil antes, mas agora a gente não precisa mais delas. A próxima etapa aqui é qual? A gente fazer a cava de gordura. Aí sim isso aqui vai começar a se tornar uma tábua de corte, não mais um pedaço de madeira com um pouco de resina no meio. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um esquadro combinado, né? Isso aqui é uma ferramentinha que para nós aqui nós achamos imprescindível, ajuda bastante. Principalmente para quem trabalha com móveis planejados. No nosso caso aqui não tem nada a ver com móveis planejados, mas ela vai nos ajudar bastante. Bom, primeiramente, né? Para quem não sabe o que é uma cava de gordura, um suco da tábua e para que ele serve, ele é aquele rasgo, aquele buraco que se faz em volta da tábua de churrasco. Para quando você corte um bife aqui em cima da tábua, a água que está na carne, a água que está naquele alimento, ela vai escorrer sobre a tábua e ela vai cair ali naquela cava, naquele buraco que a gente fez. Isso vai fazer com que não molhe a mesa. Você já fez um churrasco muito gorduroso e acabou melando toda a sua mesa? Se a sua cava for profunda e bem feita, você não vai ter esse problema. Outra coisa que é legal é que aqui nós vamos usar resina epóxi na cava de gordura. Isso é legal porque, primeiro, fica bonito pra caramba e, segundo, a resina vai impermeabilizar esse local, tornando fácil a limpeza e, então, fica uma peça mais higiênica, mais bonita, fica bem bacana. E a resina epóxi é perfeita para isso, porque ela adere muito bem e impermeabiliza o local. Bom, como nós vamos fazer isso? Aqui no Arvoredo, nós gostamos de fazer a seguinte questão. Se nós fizermos uma cava de gordura com a sua largura de 15 milímetros, nós fazemos uma borda de espaço de 15 milímetros. Nesse caso aqui, como nós temos uma tábua bem servida, eu vou fazer uma borda de 2 centímetros e uma cava de gordura de 2 centímetros. Eu estou falando aqui de largura. E profundidade, aí nós vamos aprofundar ela por volta de 12 milímetros. Eu vejo algumas cavas que as pessoas fazem com 3 milímetros, 4 milímetros de espessura. É muito rasgo, galera. Aquilo dali, pra você cortar uma certa quantidade de carne, em pouco tempo você já vai estar melando a sua mesa. Não é legal, entendeu? Então, quanto maior a tábua que você for fazer, faça mais larga o rasgo e mais profundo. Acho que aí até uns 15 milímetros é legal, quando a sua tábua é muito grande. Nesse caso aqui, nós temos uma tábua de 50 por 30. Eu vejo que 20 milímetros de cava por 12 de profundidade já é um tamanho bacana. Tá bom? Então, nós vamos regular aqui nessa ferramentinha que é o esquadro combinado, 2 centímetros. 2 centímetros e vamos fazer um risco paralelo à borda aqui. Vamos fazer um risco paralelo à borda. Em todos os lados. Esse risco vai nos servir de referência. Pra que a gente possa fazer a usinagem. O mais importante dessa traçagem aqui é os cantinhos. Mais importante é ficar bem visível os cantos. Esse risco aqui na lateral, que assim nem é tão importante. Se você quiser marcar só os cantos aqui, já vai te atender bem. Mas você pode fazer o risco total aqui como nós fizemos. Fica bacana também. Certo. Então, nós fizemos um risco paralelo de 2 centímetros. Essa é a nossa borda que vai ficar. O material que nós vamos remover é a cava de 2 centímetros de largura. Então, nós vamos jogar mais 2. Eu vou regular aqui agora 4 centímetros no nosso esquadro combinado e traçar novamente isso em volta de toda a nossa tábua. É um trabalho bem simples, tranquilo de fazer essa traçagem. Certo. Agora que nós temos essa referência, pra que ela vai nos servir? Ela vai nos servir pra que a gente faça o desbaste desse buraco usando a nossa tupia. Aqui, no caso, nós vamos usar uma tupia de coluna. Mas você poderia usar uma tupia laminadora, tá bom? A tupia laminadora também consegue fazer esse trabalho. Você só tem que ter um pouco mais de paciência e cuidado com ela, porque ela é menos potente, tá bom? E pra isso, nós vamos usar esse giguezinho aqui, que vem nas tupias. A tupia de coluna, ela vem. E a tupia laminadora também vem com isso aqui, né? Só que ele tem um probleminha. Ele tem esse buraco aqui no meio, que pra esse serviço acaba atrapalhando. Então, o que nós fizemos? A gente colocou esse MDF aqui, ó. Eu acho bacana o MDF porque ele é bem planinho, bem reto, tá? Então, mesmo que você tenha uma tupia laminadora ou uma tupia de coluna como essa, ou de outra marca que seja, se o seu gigue tiver esse espaço aqui no meio, essa fresta aqui, é legal que você coloque o sarrafinho de madeira. Por quê? Às vezes, quando você estiver chegando aqui no canto, por ela ter esse sarrafinho, esse buraco aqui no meio, ela vai acabar fazendo isso aqui. Ela vai acabar angulando. Quando ela fizer isso, vai estragar a sua cava. Então, se você coloca esse sarrafinho aqui, você consegue ir até onde você quer, parar e voltar pra não estragar uma parte que você quer, né? Porque a madeira, depois que tirou, não tem como pôr de volta, né? É complicado. Com resina você até consegue fazer uma gambiarra, mas não é o que a gente quer, não é o nosso modo operante normal, né? Então, certo, entendemos aqui como que vai funcionar o gigue e já fizemos aqui o risco. Agora, nós vamos trazer aqui a tupia de coluna. Uma dica, galera. Sempre que você for manusear a máquina, fazer regulagens, tira da tomada, tá? Deixa fora da tomada, porque em algum momento você pode bobear e acabar tocando aqui no botão que liga e se machucando, tá? Somente quando você for regular a fresa, colocar aqui, né? Deixa fora da tomada pela sua segurança aí. É uma dica que a gente deixa, tá bom? Então, ó, nós vamos colocar aqui o nosso gigue. E nós vamos aproximar a tupia, a fresa, nós estamos usando uma fresa de 12 milímetros de corte paralelo. Nós vamos aproximar ela aqui da madeira, tá? Então, eu aproximei ela aqui e agora eu vou começar aqui fazendo o corte de fora. Então, eu vou rodar aqui a fresa, ó, de um jeito que eu veja que a lâmina ficou bem... A lâmina aqui desse lado ficou bem certinha com o meu risco. Feito isso, eu tô vendo aqui que a faca paralela tá bem certinha na linha que eu quero, eu posso vir aqui e apertar os manípulos, né? E travar o nosso gigue pra que ele não se movimente mais. Travado aqui, galera, ó, agora ela já está paralela, bem alinhadinha com o que eu quero, né? Eu vou começar fazendo o corte de fora, nós vamos ter que fazer dois cortes, tá? Então, feito isso, ó, a gente tem aqui o gigue regulado, nossa tupia certinha. O que que falta agora? Agora falta a gente regular o quanto ela vai entrar na madeira. Pra isso, nós vamos usar aqui a função do batente da tupia. Pra quem não conhece, esse aqui é o batente, né? A maioria das tupias de coluna tem isso. Pra que que ele serve? Ele serve pra limitar o quanto a fresa entra na madeira, né? E aqui, como eu já disse pra vocês, nós queremos uma medida de 12 milímetros pra dentro da madeira. Então, o que que eu vou usar aqui pra nos ajudar? Eu tenho aqui dois pedacinhos de MDF, dois pedacinhos de MDF de 6 milímetros. Eu vou colocar eles aqui, ó, lembrando, com a fresa encostada na madeira. E agora eu vou descer o meu batente até ele encostar ali, ó. Ele encostou, eu posso travar o batente. Travei o batente agora, ó, tem esse espaço até ela chegar no final. Então, quando eu vir aqui, ó, o batente vai encostar ali na cabeça do parafuso e permitir que a fresa entre 12 milímetros dentro da madeira. Assim que a gente regula o batente aqui, tá bom? Agora, feito isso, nós já regulamos a profundidade, fizemos o nosso risco de referência, travamos aqui o nosso jig, ó, tá bem travadinho, bem certinho. Agora é a gente usar EPIs pra proteger os nossos olhos, nosso ouvido e a poeira que vai sair aqui, a gente protege o nosso pulmão também, né? E nós vamos começar essa usinagem. Uma dica aqui que eu deixo pra vocês, a parte que é mais difícil aqui, que eu costumava errar antes de fazer dessa forma, são os cantos na hora da gente fazer essa usinagem. É geralmente aqui que a gente erra. Fazer esse corte reto aqui, usando esse jig, não é difícil, é bem tranquilo. A dificuldade que foi pra mim, foi acertar o cantinho. Como eu aprendi a fazer aqui, como eu vou repassar pra vocês. Aqui nós queremos fazer um corte de 12 milímetros de profundidade. Nós não vamos fazer 12 milímetros de uma vez só. Eu não indico que vocês tentem remover tanta madeira num corte só. Você até consegue, mas você vai ter que se esforçar muito, forçar a sua máquina, até por a sua segurança em risco, por estar forçando tanto a máquina, né? E até o controle da máquina por todo esse esforço que você vai ter que fazer com ela. Então nós vamos remover em 3 passadas, né? Nós vamos remover em 3 passadas de cada uma de 4 milímetros, aproximadamente. Então nós vamos entrar na madeira 4 milímetros, vamos fazer a primeira passada. Depois a segunda e a terceira. Em todas essas passadas que a gente fizer, vocês vão ver aqui no decorrer que a gente vai fazer, não vai fazer mais sentido. É, eu não vou chegar até o final aqui no cantinho. Eu vou chegar próximo só, tá? E só na última passada, quando eu fizer a última, aí sim eu venho aqui com muita calma e faço o final aqui do cantinho, bem devagar. Entendeu? Assim, galera, você tem um controle melhor, porque você, aí, na última passada, como você deixou um excesso de material aqui, esse excesso de material, a máquina tem mais dificuldade para tirar. Mas você deixa um excesso que é pouco, vamos dizer. Então a máquina, ela vai vir mais devagar. Você vai vir mais devagar com a máquina e tirar aquele pedacinho que está faltando, na sua última passada. Quando eu fizer aqui na prática, vai fazer mais sentido. Mas, então, sem mais delongas, vamos fazer isso na prática, né? Vamos colocar os EPIs e pôr a mão na massa. Vamos fazer isso na prática. Então, eu fiz o primeiro rasgo aqui, agora eu vou mostrar para vocês o que eu estava querendo dizer. Aqui onde a madeira está branquinha, é mais fácil para a gente ver, ó. Então, eu vim com o rasgo até aqui, ó, próximo ao cantinho, mas eu não cheguei até a linha aqui, ó. Por enquanto, eu vou deixar assim, tá? Fiz aqui mais ou menos três passadas e eu usei o sentido anti-horário. Então, eu vim de lá para cá, tá? Não no sentido horário. Por causa da rotação da ferramenta, se você tenta fazer em sentido horário, você até consegue. Porém, tem uma chance da ferramenta tentar tomar da sua mão pelo jeito que está a rotação. Se você fizer em sentido anti-horário, você consegue ter mais controle da ferramenta, tá? Essa é mais uma dica que eu deixo para vocês aí. Então, agora, nós vamos fazer os outros lados aqui, mas nós vamos deixar o cantinho para a nossa última passada, tá bom? Então, eu vou virar ela aqui e fazer mais um lado, tá bom? Agora, esse lado maior aqui. Então, eu vou virar ela aqui. Galera, agora a gente fez toda a usinagem em volta. Como eu disse para vocês, eu deixei o cantinho. Agora, o que eu vou fazer? Como eu já expliquei, agora eu vou mergulhar com a fresa totalmente e vou chegar com bastante calma e fazer esse cantinho aqui, tá? E assim eu vou fazendo em todos os lados. Nossa câmera vai mostrar bem de pertinho para vocês pegarem o biso, tá bom? Agora, galera, já fizemos toda a usinagem. O que nos falta aqui é o seguinte. Nós vamos fazer aqui um rebaixo para que a gente possa colocar essa moeda aqui, que é a nossa logomarca da Arvoredo, né? Esse aqui é um jeito, se você trabalha na área aí, tanto com móveis quanto com, às vezes, artesanatos como esse, tábuas de corte, né? Esse jeito da moedinha estampada é um jeito fácil e rápido de você colocar a sua marca no seu produto, né? Fica bem bacana, é bem fácil de colocar. E como nós vamos fazer isso? Vamos ali na furadeira que eu mostro para vocês, vamos lá? Estamos aqui com a nossa furadeira de bancada, né, galera? Como nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui um rebaixo usando essa broca estilo Faustner, né? Existem algumas que dá para furar na mão com a furadeira manual, né? Porém, essa minha aqui, como ela é bem grande e o jeito que a broca é feita aqui, né? Ela é feita com pastilhas de vidya, que dá para ser reafiado, ela não permite que eu consiga fazer esse furo na mão, ela acaba fugindo, né? Então, para a gente fazer um furo mais correto, nós vamos usar aqui a furadeira de bancada, né? Mas, algumas medidas, alguns tipos de broca dá para furar na mão também, só não é o nosso caso aqui. Então, vamos fazer esse rebaixo aqui, vou ligar a nossa máquina e fazer o furo. Já fizemos a marcação da nossa logomarca, podemos aqui colocar a nossa moedinha, né? E fica bacana. Feito isso, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente remover as farpas que ficaram aqui da nossa usinagem, né? Gostamos um pouquinho de farpas aqui desse lado, outras aqui dentro, né? E para isso, nós vamos usar uma folha de lixo 80, né? Uma lixo até usada. E nós vamos lixar aqui por dentro para remover essas farpas. Estou usando aqui, no meio, um pedacinho de MDF, né? Para poder lixar aqui, para que nós possamos remover as farpas. Agora nós temos aqui uma tábua que até daria até para usar, né? Mas, como eu já disse para vocês, nós vamos fazer aqui um acabamento com resenha epóxi. Porém, isso é assunto para a próxima aula. Eu quero agradecer a todos vocês que fizeram, que ficaram até aqui, né? Espero que vocês absorvam todo esse conhecimento que foi passado até aqui nessa aula, né? E daqui mais dois dias nós estaremos lançando a próxima aula na qual nós vamos finalizar essa peça, beleza? Vejo vocês lá. Tchau, obrigado.